Para evitar surpresas na hora de comprar peixes na Semana Santa, preste atenção neste alerta. Números do Ministério da Agricultura mostram que 11% dos pescados analisados não corresponde ao que é anunciado no balcão. Aqui no Distrito Federal, a Vigilância Sanitária está nas ruas fiscalizando. Daniela consome peixe com frequência e na Semana Santa gosta de manter a tradição. Na hora de escolher o pescado, sempre toma alguns cuidados. A gente tem que ver se não tem mosquito em volta, se o olho do peixe está bem vivo, se o camarão está durinho. Para garantir que o peixe que o consumidor põe na sacola é realmente o produto anunciado, o Ministério da Agricultura fez uma fiscalização em 16 estados e no Distrito Federal. 11% dos produtos analisados não correspondiam ao que estava sendo anunciado. Ou seja, o consumidor estava levando para casa uma espécie diferente de pescado, de menor valor. O comerciante que for pego cometendo esse tipo de fraude está sujeito a penalidades que vão de multa até o cancelamento do selo de produto inspecionado. No Distrito Federal, a Vigilância Sanitária está nas ruas, fiscalizando locais que comercializam pescados e frutos do mar. Desde o transporte, recepção, armazenamento, exposição à venda, sempre muito gelado, tem que estar perto de zero grau. Então, às vezes, a gente vê no mercado uma mesa com o peixe exposto e aí ele está quase todo fora do gelo, só está encostado o fundinho dele no gelo. Então, tem que estar submerso no gelo. Helena só come peixe na Semana Santa. A falta de hábito leva à dificuldade na hora de identificar um bom produto. Esse nem cabeça tem, né? O que eu estou levando. Pois é. Neste caso, o André traz todas as dicas para uma compra segura. As escamas não soltando, a textura da carne não está... ela se aperta, tem uma elasticidade ainda. As guelras brilhantes de cores avermelhadas ou rosa, depende do peixe, mas cores vivas brilhantes. Os olhos na órbita também brilhantes.